Após o incêndio que destruiu o Shopping Popular, o Corpo de Bombeiros lançou uma campanha para reforçar que empresas regularizem seus alvarás, que agora pode ser feito inclusive através de plataforma digital. Os detalhes com o repórter José Porto. Olá Arô, de você que nos acompanha aqui no Cidade Alerta, Bato Grosso. Nós tivemos recentemente o acidente do Shopping Popular em Cuiabá, a destruição desse empreendimento comercial. É uma ocorrência que ainda está em andamento, não perdemos nenhuma vida, mas foram milhões e milhões de capital, de recurso, da história das pessoas que acabaram impactadas com essa tragédia. Paralelo a isso, o Corpo de Bombeiros aproveita também didaticamente essa história toda do incêndio para reforçar a campanha Edificação Segura, onde a maioria das edificações empresariais em Mato Grosso precisa de fato ter aí naturalmente o acesso às informações, mas também aquelas documentações legais, que malvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros, alvará de licença, a questão do risco e há hoje um sistema online inclusive do Corpo de Bombeiros, onde as empresas podem fazer isso. A gente lançou uma campanha chamada Campanha Edificação Segura, justamente para levar o máximo de informação a esse público nosso. Hoje nós temos um sistema que consegue fazer a regularização totalmente digital daquelas empresas de pequeno e médio porte, que tem até 750 metros quadrados ou uma altura máxima de 12 metros. Essas empresas, após instalar seus preventivos, como extintores, sinalização de emergência, adequar-se a saída de emergência, iluminação de emergência, poderá estar a sessão nessa plataforma digital e fazendo a regularização de forma rápida, prática e totalmente online. Se você entrar lá no site do Corpo de Bombeiros, www.bombeiros.mt.gov.br, na primeira página já aparece um link, um pop-up lá, que você pode clicar, que você vai abrir e ter acesso a todas as informações e também a plataforma para regularizar a sua empresa. Ou seja, de baixo custo, é um processo rápido, o importante é que ela tenha essa orientação e principalmente a documentação, porque vocês vão analisar isso. Com certeza, tá? Então, assim, além da documentação, lembrando, os preventivos têm que ser instalados na sua edificação. Então, hoje nós temos diversas empresas que fazem esse tipo de serviço. Então, a gente, a empresa se regulariza junto ao Corpo de Bombeiros e automaticamente mitiga os riscos de incêndio, né, dentro da sua empresa, protegendo o seu patrimônio, protegendo os seus funcionários e principalmente protegendo os seus clientes. Não é só uma questão de fator exigência, Corona, existe aí uma questão de proteção mesmo, né, porque nós percebemos que de um tempo para cá as ocorrências vêm aumentando e é uma questão que vocês trabalham fortemente no Corpo de Bombeiros, que o acidente acontece, o incêndio, onde há falha na prevenção. É, o nosso foco hoje, de todas as corporações a nível nacional e até internacional, é trabalhar muito mais com a prevenção, né. E aí, quando há uma falha na prevenção, logicamente o Corpo de Bombeiros está pronto para dar a resposta. Mas nós não queremos fazer esse tipo de atendimento. Então, por isso que a gente está dando um choque de realidade no setor empresarial para levantar essa obrigatoriedade em fazer a sua regularização e proteger o seu patrimônio. No primeiro momento, é um chamamento, é uma campanha orientativa para que as pessoas, as empresas se regularizem, só que depois vem a fiscalização, ou seja, isso já acontece, né. Com certeza. Paralelo a isso, a gente está com uma ação de campanha orientativa, né, através de uma publicidade, notificação digital, mas, juntamente com esse tipo de ação, a gente tem a nossa ação de fiscalização in loco. Essa fiscalização in loco, o objetivo, logicamente, é cobrar dos empresários para que regularize a sua empresa e deixe a sua edificação segura, né. Então, evite, né, evite esse tipo de abordagem, evite notificação, evite uma advertência para o prazo. E o transtorno maior que a gente chama aí, que é a possibilidade de interdição e multa, dependendo das condições da edificação. É, o empresário tem que tomar todas as medidas de segurança para evitar que uma catástrofe como essa ocorra, né. Porque, veja bem, se realmente o shopping popular tivesse todas as medidas que pudessem mitigar, diminuir a possibilidade de incêndio, certamente não ganharia essa proporção toda. O que você está dizendo, professor? Por exemplo, os sprinklers, né, que são dispositivos de chuveiro automático, eles cobrem 16 metros quadrados, né. Então, custa R$ 34,00 um aparelhinho desse. R$ 34,00. Você compra em qualquer lugar aí, você vai encontrar o que eu estou dizendo. Quer dizer, então, inadmissível você não ter esse tipo de equipamento num shopping daquele ou qualquer estabelecimento aqui em Cuiabá. Em outros shopping centers, né, o sujeito não abre a loja se não tiver esse tipo de equipamento. Se não tiver o detector de fumaça, se não tiver o chuveiro automático, né, que o detector de fumaça detecta e ele dispara imediatamente água para poder bloquear o fogo naqueles 16 metros quadrados. Então, eu não sei se tinha isso lá no shopping popular. Provavelmente não tinha, porque para espalhar desse jeito, ou não funcionou. Enfim, quem vai dizer isso é a Politec. E além do Alvará, pelo amor de Deus, faz seguro, né. Tem que fazer seguro. Como é que pode, por exemplo, você ter um shopping daquele tamanho, com 600 lojistas, com fluxo de centenas de pessoas diariamente, você não ter aí um seguro que pudesse cobrir não só a estrutura, mas também todo o empreendimento como um todo. Ah, o Miseu falou assim, ah, mas nós não conseguimos. Mas tinha que ter uma alternativa, pelo menos, para poder garantir segurança a todos os lojistas, né. Porque, infelizmente, infelizmente, tem muito estabelecimento, é só você ir no centro de Cuiabá, né, que você vai ver. Tem muito estabelecimento que não tem estrutura, né, que não tem as medidas de segurança necessárias para poder realmente impedir com que o incêndio ganhe grandes proporções, como aconteceu no shopping popular. Então, o que aconteceu no shopping popular tem que sair, pelo menos, um aprendizado. A fiscalização tem que ser mais rígida do corpo de bombeiros, né. Porque o problema não está só no fogo, não está só na tragédia que aconteceu, né. O problema está exatamente no avará que foi emitido, que foi expedido por alguém, que deu o avará para um shopping que não tinha mínima condição de funcionamento, no meu entendimento, tá. No meu entendimento, né. Porque se tivesse condição de funcionamento, não teria uma catástrofe como essa, né. Certamente teria, pelo menos, as medidas de contenção do fogo, mas não tinham. Então, alguém assinou essa história toda, liberou para funcionar. Em que condições, eu não sei, né. E será que os demais estabelecimentos aqui de Cuiabá, semelhantes a esse, como lanchonetes, não estão na mesma situação? Fica essa pergunta no ar aí. Senão, daqui a pouco, a gente está dando mais uma tragédia aqui. Agora, vamos dar uma olhadinha...